Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou Luiz Pedro e hoje falaremos um pouco de Jim Diamond, que marcou muito os anos 80. Eu trarei para vocês qual foi a sua composição, que foi dedicada a seu falecido pai e que virou música de uma série inglesa. Trarei também as músicas de Jim Diamond, que foram incluídas em trilhas sonoras de novelas brasileiras. E vou trazer também o motivo que o levou a sua morte, além da recordação de músicas inesquecíveis. James Aaron Diamond, mais conhecido como Jim Diamond, ficou famoso após fazer sucesso cantando músicas que marcaram os anos 80. Inicialmente, ele começou como o líder do trio P.A.D.D., juntamente com Tony Himes e Simon Phillips. E depois, ele seguiu carreira solo. Nasceu em 28 de setembro de 1951, na Escócia. Iniciou carreira musical com apenas 15 anos na banda Dimetide. Pela banda Galefoyle, ele fez várias turnês pela Europa, mas sem aquele sucesso todo, que só veio tempos depois, após ser descoberto por Alex Conner, considerado o avô do Bruce britânico. Jim Diamond fez parte de muitas canções de Conner, tendo participado na maioria das faixas do álbum The Last Album. Em 1976, ele deixou Conner para formar a banda Bandit, mas não fez sucesso com a nova banda. Em seguida, ele fez duo com Air Sulak, em Los Angeles, mas também não foi pra frente. Mas em 1982, ele formou a banda P.A.D.D., na qual ele era o vocalista. O maior sucesso da banda vendeu milhões de cópias. Ouça e relembre esse grande sucesso. No ano de 1984, ele dançou um disco solo e fez mais sucesso, principalmente aqui no Brasil. Ele teve duas de suas músicas, inclusa na trilha sonora, em duas novelas da Globo. A Gata Comeu e De Quina Pra Lua. Vamos relembrá-las agora. E escreva aí nos comentários se você beijou ou se curtiu uma fossa ouvindo alguma dessas músicas. E se te fizeram lembrar de alguém ou algo muito especial que aconteceu na sua vida. Conta aí pra gente nos comentários se trouxeram essa recordação pra você. Remember I love you And I will always be too Show an on better Oh Ay, 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 ay I should have known better To light one as beautiful as you I should have known better To take a chance on ever losing you But I thought you'd understand Can you forgive me? I should have known better I should have known better Pessoal, você é daqueles que curtia jogar videogame nos anos 80 e 90? Sabia que agora tem como jogar aqueles jogos da antiga De um jeito super fácil Eu estou falando do videogame nostalgico retrô da Elite Enterprises Nosso novo parceiro aqui no canal O videogame vem com 10 mil jogos E jogos como Super Mario War Street Fighter E também o inesquecível Mortal Kombat E muito mais além disso Com um preço super especial pra você Que é inscrito aqui em nosso canal Você pode adquirir esse produto É só você acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo E aproveitar a promoção e adquirir já o seu videogame E você vai poder matar a saudade de quando jogava E ainda mostrar para os seus filhos e netos Como era divertido e emocionante aqueles jogos de antigamente Após o enorme sucesso em 1984 Jimmy Daimler conseguiu voltar a ter um bom desempenho Nas paradas do Reino Unido Em 1986 com a música Hi Ho Silver Da série televisida Boom Essa música não foi feita para a série Mas sim composta e dedicada a seu pai Falecido no ano anterior Seu último trabalho foi City of Soul Lançado em 2011 pela Criminal Records Tell me you love me only And that you'll always Let it be me I didn't know That your heart was breaking Jim Diamond infelizmente morreu enquanto dormia no dia 8 de outubro de 2015 aos 64 anos de idade. Sua morte só foi noticiada apenas dois dias depois do ocorrido pelo site da BBC News. De acordo com sua filha, Sarah, a causa foi edema pulmonar. Ele era casado com Crissy e tinha dois filhos. Espero que você tenha gostado de mais esse nosso vídeo e também do nosso novo parceiro que trouxe esse videogame nostálgico pra você. E eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!